E aí, se soube, aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui novamente para o Minecraft Atividade, galera Porque, olha só, eu voltei pra Wakanda, estamos aqui novamente E bom, hoje a gente tem que achar algumas das aranhas, galera Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, achar alguma coisa assim, algo do tipo Mas tem um cavalinho sofrendo ali, vai sofrendo Enfim, vamos ver se a gente consegue achar algo diferente aqui, algo bacana Aliás, isso aqui eu vou até dropar, galera, porque realmente não me faz uso Eu vou estar conhecendo melhor de Wakanda aqui, eu não sei nada Bom, se isso aqui não levar a nada, pessoal, aí o que a gente faz? A gente pega e vai para o mundo normal e volta lá para o mundo normal e tal E começa a fazer uma armadura do Mobzilla aí, a gente aproveita e dá uma testadinha e tal Ver como é que é Mas, enfim, aqui estamos em Wakanda As aranhas não estão com muita diferença, não Não tem nada assim, tipo, muito diferente É, eu queria mesmo, o meu, como vocês já sabem, eu queria mesmo Era aranhas, galera, sim, eu queria aranhas Por que de aranhas, galera? Porque as aranhas, basicamente, vão nos dar um negocinho Que vai me ajudar a fazer a paradinha da armadura do Homem-Aranha Ou, eu não sei agora se, o que, e eu não sei como que é, o que é, o onde direito Que fica tudo isso aí, né Enfim, né, eu não sei Eu só estou procurando aqui, junto com vocês Fazendo uma viagenzinha aqui em Wakanda E é nóis, beleza? Vamos ver se eu consigo achar algo aqui Algo mais daorinha para a gente poder O que está fazendo, eu não sei Mas, enfim, vamos lá É... Ok Não sei mais nada Não sei mais nada Tudo bem Ok, não tem nada aqui, galera Realmente não tem nada Eu, até onde eu percebo, galera Realmente não tem nada, tá Então, vamos dar uma olhadinha mais para cima Aqui temos uma aranha aqui Não é a aranha que eu quero, galera Realmente não é a aranha que eu quero Eu quero uma aranha específica, pessoal Vocês sabem disso É o Radioactive Spider Deixa eu ver uma coisa aqui Radio... Aqui, ó É essa aranha aqui Entendeu? E aí vai me fazer um Radioactive Cloth Que eu vou precisar fazer muita coisa, galera Realmente muita coisa E, bom, vocês estão vendo que meus episódios estão sendo mais focados em heróis Ou algo do tipo Por isso que ultimamente tenho feito tanta coisa assim de herói, né, galera Mas, bom Mas, bom Bom, 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 bom Vamos fazer o seguinte Temos alguns itens aqui Temos o quê? Um Creeper? Explode? Pode explodir O problema é que tem alguma coisa que me lagou Alguma coisa me lagou Temos isso aqui Beleza O que é isso ali? Um Blitz, né É tipo um Blazer, galera Mas tem o Blitz Rod Daí Tem essas paradas aí Niter Niter eu não sei se eu precisar Não sei Mas, enfim Eu vou estar dando uma olhada já, já Vamos ver Ah, peraí Ah, eu achei que era, mano Malditos chapéus, cara Maldito chapéu Que eu achei que era e não é, na verdade Uma spider diferente, né Uma aranha diferente Boa Vamos ver agora se eu acho por aqui Ahn Ok Ok Deixa eu ver aqui Não tem nada que eu queira aqui, galera Realmente Tá tenso Eu só vi as coordenadas do lugar Da onde eu vim, pessoal Pra eu não me perder Tipo Realmente Não me perder Não acontecer nada do tipo assim E, cara O que que é isso aqui, galera? Comentem aí pra mim, pessoal Eu sei que eu tô gravando esse vídeo Um dia antes ainda de sair Então Eu nem Nem vi o vídeo que saiu ontem Pra Os comentários Ainda não teve tempo de ver Mas Eu vou estar cuidando, gente Eu vou estar cuidando, sim Eu sempre olho Então Comentem aí pra mim Onde é que eu acho Aquela aranha radioativa, galera Eu realmente não sei, pessoal Eu não sei Eu procuro aqui Diz que é em pântano, tá? Mas então Eu vim pra Procurei em pântano Lá no mundo normal Eu não achei Aí eu procuro por pântano Aqui Não tem pântano Só tem É Savana e jungle Eu não sei mais Eu tô meio perdido, assim Da onde Que eu vou achar Essas paradas, entendeu? Aonde Aonde que eu vou achar Esse negócio Eu não sei, galera Realmente não sei Mas beleza Vamos ver Aqui temos mais um negócio De mineração Eu poderia estar usando Minerdeen em tudo isso aí, né, mano? Que eu trouxe Minerdeen Então eu poderia estar usando Tudo isso aí Mas não sei Não vou usar em nada ainda Por enquanto Beleza Deixa eu ver se eu acho Mais algumas coisinhas aqui Não tem nada interessante Tipo, isso aqui tá vazio, galera Isso aqui tá, tipo, bem vazio E, enfim Os bichos tão morrendo sozinhos Meu Deus Ok Mas, enfim Eu vou ter que voltar, eu acho Vou ter que voltar E aí, hoje, então A gente pode fazer a armadura Do Mobzilla Beleza, pessoal? Vamos lá, então É o seguinte Vamos dar um teleporte aqui Já que a gente já investigou Muita coisa aqui Na verdade Não era isso que eu queria usar Nossa Nossa Usei o negócio totalmente errado Ok Vamos lá, então Boa, galera Deixa o like aí já, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho É muito importante Não se esquece disso Isso aí é uma parada Muito importante Que talvez você não saiba Mas realmente É muito importante, meu Ok Não viu nada de importante Boa Vamos lá, então Barra TP Menos Trezentos Oitenta Mil e trezentos Exatamente esse o lugar Boa Agora estamos aqui em casa Novamente Beleza? Então é o seguinte Vamos ver se eu consigo dormir Não, deve ter monstro Não, tá ok Consegui dormir E... Galera, é o seguinte Hoje, então A gente já está fazendo A armadura do Mobzilla O que é bem simples mesmo Bem fácil de ser feito E a gente vai colocar Mais uma armadura Aqui no nosso Armor Stand Beleza, galera O que é muito bacana, mano Vamos ver, então, aqui Armor Stand Vamos fazer a do Mobzilla Que está, tipo Aliás, peguei Vibranium O que a gente pode fazer Com o Vibranium? Uh Tá Ah, Black Panther Tá, só dá de fazer A parada do Black Panther Ultimate Ultron Head Ultron Prime Ah, tá Então, basicamente O que é isso? Vibranium Core Isso aqui usa no quê? No Vibranium Arc Reactor Tá E... Voltando pra cá Vibranium a gente vai utilizar Também na onde? Armadura do Homem de Ferro Tá Então, realmente Vai ser necessário Ter essas paradas aqui Pra fazer as armaduras Ok, gente Tranquilo Porém Eu precisava mesmo Era de Coisinha Para a armadura Do Do negócio Radioactive Mano, como é que eu vou conseguir Essa radioactive spider, galera? How to find Radioactive Spider Mano, o que que tá explodindo aqui? O que que tá explodindo aqui? O que que tá explodindo aqui? Para O que que é isso? Tem algum The Prince voando por aqui? Ou The Princess? Não, não sei The Princess Tem uma The Princess voando aqui Acho que é do Keybox Bom, eu não sei Realmente não faço ideia Mas, enfim Voltando ao assunto, galera A gente precisa achar esse negócio aqui Entendeu? Ok, eu não sei Realmente não sei Aonde que a gente vai Minecraft Ok, galera Eu não sei como que a gente vai achar essa parada E aonde elas são encontradas Mas, enfim Diz que são aranhas normais e tal Ok Tá, eu não sei agora Como é que eu vou achar isso aí, não Tá, mas enfim Vamos voltar agora aqui Para a nossa armadura Vamos fazer a armadura do Do Queen Do Queen não Do Mobzilla Que está aqui Ah não, na verdade está aqui A paradinha do Mobzilla Sim, está aqui Boa Agora eu vou guardar aqui Essas paradinhas aqui Que eu tenho E que eu acho que vão servir Para algum momento Como Ajuda para a gente Vamos lá Vamos fazer então agora A parada aqui Que é O peitoral Boa A calça As botinhas E isso daqui Boa Agora a gente pode guardar E vamos utilizar isso aqui Vamos ver como é que é Protection X Não Tá, mas vamos fazer o seguinte Vamos deixar guardadinho aqui Que eu acho que fica mais bonito guardado Porque fica melhor em mim isso aqui, galera Fica melhor em mim Acho que tenho quase certeza disso E boa Olha só que bonitão aqui, mano Muito legal mesmo Nossa Mas qual será a próxima armadura Que eu devo fazer, galera? Comentem aí Comentem aí Eu acho que eu vou tentar fazer A do Black Panther, galera Do Pantera Negra Eu acho que eu vou fazer A do Pantera Negra Porque eu peguei muito Vibranium E esse Vibranium Realmente pode ser Que dê de fazer A do Pantera Negra Black Panther Vamos ver Black Panther É isso aí Black Panther Ok Eu posso fazer O capacete O peitoral Também posso fazer Black Cloth E Black Cloth Só E também temos aqui Que é Nossa, bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Preciso de Black Cloth E algo do tipo assim Pra gente fazer Tá, como é que eu deixo escuro Isso aqui? Eu tenho que pegar Não é carvão Tá, na verdade Eu já sei agora Como é que a gente faz Tá, deixa eu botar pra cá Eu vou ter que matar Um Squid Uma Lulinha, né? Vem pra cá Cadê? Não tem aqui Eu vou ter que ir lá Onde foi destruído Eu ainda não sei, galera Comentem aí pra mim Se vocês já comentaram Me perdoem Eu não vi ainda Porque o vídeo Ainda não saiu O vídeo do O vídeo do O vídeo de Caraca, como é que chama? O vídeo de ontem No caso, exatamente Que a gente tava fazendo Indo pra Wakanda Exatamente isso Boa, ainda não saiu Esse vídeo Então eu não sei O que que aconteceu Comentem pra mim aí Que vai ser muito importante Ok? Beleza Então é o seguinte É... Como é que eu faço Pra deixar Black Cloth Vamos ver Tá Pulverized Não é assim que faz, mano Tá? Tem que ser com Uma lã branca Beleza Então vamos ter que achar Uma lã branca Que tem por aqui Assim que eu lembro Pra caramba Nossa Demais ainda Beleza Ok Pegamos Vamos mais um pouquinho Só pra garantir mesmo Vorta Meu Deus Cara É tão tenso Tá fazendo essa armadura Do negócio Enfim E no episódio de hoje A gente vai ter feito A armadura Do Mobzilla E a do Pantera Negra Galera Muito legal mesmo Isso é louco demais Eu acho muito Sempre muito da hora Esse tipo de coisa Enfim Vamos lá Então fizemos aqui Agora isso Vamos guardar Essa paradinha aqui Ok? No futuro A gente pode duplicar E tal E vai ser muito interessante Se a gente duplicasse Né? Ok Boa Fizemos um pack Acho que já é mais do que suficiente Ter dois packs Bem mais do que suficiente Na verdade Eu vou precisar de Linha Nesse exato momento E eu não tenho linha Eu acho Tá É Eu realmente não tenho linha Deixa eu ver se aqui tem Aqui tem Boa E eu vou precisar duplicar Estas maravilhosas linhas Entenderam? E Boa Já tô com o suficiente Calma Pode ficar tranquilo aí Vem pra cá Boa Tá utilizando tudo isso ali E eu vou deixar aquilo ali cheio Galera Realmente não me importa muito É Aquilo ali tá De um jeito ou outro Eu realmente não ligo muito Mas tudo bem né Vamos lá então Fazer agora Essa paradinha aqui Fizemos o máximo que deu Que foi tipo 32 Tá ótimo Mais do que ótimo já E Temos black cloth Então Vamos lá começar então pela calça Boa A calça não é assim que faz E como? Ah tá Realmente não é assim Porque não é Aqui que faz É no 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 hero maker né Boa Black cloth E Por que que não tá indo? Ah O que que aconteceu mano? Black iron block Ah tá Black iron block E black cloth Beleza Tá agora faz mais sentido É que no meu monitor Realmente não dá muita diferença Aí eu fico tipo Nossa Como assim? Né Enfim Vamos lá Pega mais disso aqui E eu vou ter que fazer assim mais Talvez eu tenha que pegar Mais e mais e mais Black iron Mas aí a gente descobre Depois Quando eu tiver No momento E for precisar Não é mesmo? Deixa eu só ter certeza Que não ficou nenhum Black iron block Por aqui Tá Não Eu tinha black U de um monte Ali né Eu tipo Não fiz de bobo Mesmo né galera Então eu acho que vai ser Três que eu vou precisar Exatamente Três E vamos lá Ver se eu consigo fazer agora Finalmente E Black O Cloth Ok Boa Conseguimos fazer a calça Então As botas São bem simples Vão ser com Black cloth Black cloth Boa Bota aqui E usa o vibranium Pela primeira vez Boa Agora sim Agora sim Eu tô ficando até nervoso Do que a gente vai ter que fazer Né pessoal Vamos lá Guarda aqui E continua aqui Boa Ok Agora vamos lá então Vamos precisar de Gold Bloco de gold Né Pra ser bem mais Exato Bem mais preciso Preciso Beleza Acho que era dois só né Era dois Nossa era dois A gente já tava fazendo um monte aqui Ok Guarda aqui O que mais você vai precisar Black cloth Black cloth E vibranium Tá Vibranium Isso aqui vem pra cá E agora a gente faz o black cloth Beleza Ok gente Tudo bem Agora a parte mais importante Que a gente vai ter que usar Os nossos high tech Pela primeira vez Em muito tempo Só que eu tenho um monte aqui Aliás eu não tenho um monte Mas eu posso fazer mais Né Eu achei que eu tinha um monte Cara Por que Cadê o negócio Cadê o negócio Cadê o negócio Não tá aqui Ele não tá aqui Ele realmente não tá aqui Então eu vou ter que fazer mais Um high tech Não sei das quantas Electronics Na verdade High tech electronics Que é assim E eu preciso de Titanium E o negocinho Que já tá comigo ali Boa Titanium Aqui E aqui Boa Clica junto aí Fez mais dois Eu vou fazer quatro Porque eu sempre Acabo precisando mais Então se eu tiver pronto Vai ser interessante Boa Fazemos aqui a máscara agora Tem que colocar os electronics Aqui E mais Os negócios Aqui Boa galera Fizemos então A armadura completa Do Black Panther O pessoal Mano Comentem aí Deixem o comentário Já aí Porque é muito importante E eu quero muito ver Vocês aí Deixando Comentando sobre O nosso joguinho E tal Como é que O que vocês estão achando Boa Eu vou guardar a armadura Da varete aqui Deixa eu botar pra cima Aqui Essa paradinha Que se não Não vai dar certo Tá entendendo Boa Ok Agora a gente vai usar Eu tô com Uma visão noturna Opa Tudo bem Eu tô com uma visão noturna Acredito eu Deixa eu ver Não Eu não tô Mas eu tô com Speed Acrobratix 3 E Strength 4 Boa Tá Nossa Eu consigo escalar a parede Mano Tá Deixa eu ver se eu consigo Liberar algum poder Dele aqui Quais são os poderes Ok Realmente eu acho que não tenho Muito Mas tudo bem Deixa eu ver se tem aqui Alguma coisa que eu Que eu não sei Nossa eu crachei Eu crachei O que que eu fiz Eu fui pra Wakanda Não O que que eu fiz Eu abri um portal Aqui no meio do nada Tá Wakanda portal Beleza Eu fiz um portal Pra Wakanda Meu Deus Eu fiz um portal Pra Wakanda Beleza Tá É No botão 4 Que é o meu Coisa aqui Eu aperto e cria Não é o 5 Não sei É algum desses aí Que legal mano Que legal Pera Pera Eu consigo quebrar isso aqui Tá Eu consigo Eu vou ter que quebrar Galera Vou ter que quebrar Porque eu não posso deixar isso aqui A vista de todo mundo Tá É o seguinte Se não todo mundo vai pra lá E tal Enfim Temos o portal pra Wakanda Porque a gente fez Essas paradinhas aí Aqui eu acho Que eu espero Na verdade Que não tenha Que não tivesse nada Tá Eu espero que realmente Não tinha nada aqui Não sei Se teve ou o que Rowanwood Eu sei que eu estraguei Umas coisinhas aqui Tem uns blocos aqui Boa Ah Agora eu estou com Night Vision Pessoal Realmente Estou com Night Vision O que é muito Mas muito legal E mano Temos um portal pra Wakanda Fizemos aqui agora Com Olha a minha carinha Galera Agora que eu fui ver Agora que eu fui ver Mano Que bonito Que essa armadura Do Plantera Negra Muito legal Curti Comentem aí Aonde que eu devo fazer O portal pra Wakanda Nossa Ainda bem que eu não usei Em algum outro lugar Mas enfim Galera Deixa um like Já aí É muito importante Nossa Estragou toda a árvore Aqui mano Eu vou ter que arrumar Deixar ela bonitinha Já já Replantar ela Né Que mano Olha só Caguei tudo o negócio Tá Ah eu não consigo voar Mas ele dá um pulão gigante Mano O que é muito legal O que é muito legal mesmo Enfim galera Deixem o like aí mesmo Por favor Eu estou contando com vocês E E Mano Por favor Deixa o like mesmo Beleza É nóis Olha só Eu vou guardar essa armadura ali Mas eu tenho um único medo Pessoal Que a galera Depois Acabe por utilizar Isso aqui Pra abrir o portal Tá Eu acho que o pessoal Não vai saber O pessoal Não vai descobrir Não vai nem desconfiar Porém Nunca se sabe Galera Ok galera É o seguinte Uma coisa que eu tenho que falar Antes pra vocês Eu vou fazer um episódio De duas horas sim Na semana que vem Lá por sexta ou sábado Eu vou soltar pra vocês Porém é o seguinte Nesse episódio Eu vou estar fazendo Todos os itens Que faltam do Avaritia Pra mim Então no caso Deixa eu vir aqui Avaritia Que vocês sabem Que é itens muito difíceis Como por exemplo A picareta A World Fortune World Breaker na verdade Que tem fortuna 10 A Sword of the Cosmos Eu vou fazer ela também Vou fazer o Longbow E vou fazer a Planet Eater Porém A Nature Run Eu já tenho Só que eu não sei Aonde ela tá Se eu não achar Agora aqui Deixa eu ver Nature Run Nature Run Nature Run Nature Run Cadê você? Já chega a ser engraçado O nome dela né E Bom Eu não tenho Provavelmente Eu vou ter que fazer Isso aqui também O que tá tudo bem simples E esquematizado já Da forma que eu quero fazer E Bom Eu quero que vocês deixem Muito like nesse vídeo já Porque vai ser muito importante Mesmo pra gente Conseguir um episódio De duas horas Eu acho que esse vídeo Não vai ter mil likes Porque Bom Eu não sei Mas Se vocês derem mil likes Seria muito importante Então chama todo mundo Pra dar like aí Pelo menos uns 400 500 likes A gente consegue Eu tenho certeza Mas vamos pra tentar pra mil Beleza? Enfim A gente precisa Fazer esse episódio De duas horas aí E mano O episódio de duas horas Vai ser estreia e tudo mais Então vocês vão poder assistir E acompanhar tudo Beleza pessoal? Então é o seguinte Já deixa muito like mesmo aí Se você quer um episódio de duas horas E comentem também Comentem Eu quero muito a Jota Por favor Faz um episódio de duas horas E eu vou tá trazendo Beleza pessoal? Então por enquanto é isso Muito obrigado a todos Que acompanharam o Dita aqui Deixem o like aí já E eu fui Compartilha com os amigos também Fala pra todo mundo se inscrever E ativar o sininho também galera Porque É muito importante Estamos chegando a 30 mil inscritos Não se esqueçam Vídeo todos os dias Às 12 Às 15 E às 18 Beleza pessoal? São 3 vídeos por dia É nóis Muito obrigado Valeu Falou E eu fui Tchau tchau galera O vídeo acabou Mas não fecha ainda não hein Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau tchau